Vamos falar de corrida, vamos falar de corrida. Vamos falar de corrida, você... Peraí, uma dúvida. Você, em algum desse momento, lutou ou luta alguma coisa? Não, não, eu falo que só de levinho, né? É, de levinho. Ah, aula de academia, faz um boxe, faz um Muay Thai, mas não assim, num treino específico, com um coach. Tenho vontade, mas como hoje meu primeiro esporte é a corrida, eu tenho medo de me lesionar. Sim, sim. Né, sei lá, com Muay Thai, com boxe, alguma coisa assim, com jiu-jitsu, e aí eu, enfim, não dá sequência na corrida. Foca na corrida. E aí eu tenho um número aqui, e se tiver desatualizado, você me fala, mas você correu meia maratona, são 21 quilômetros, é isso? Sim. Isso. Mano, de carro eu acho longe. 21, 142. De carro? Sim, o quê? São 21 quilômetros e 142. Ah, pode crer. Nossa, eu acho longe 21 quilômetros pra ir de carro, eu já penso bem pra ir. Cara, acho que dá aqui, até a minha casa aqui na Zona Norte, não dá 21 quilômetros. Mano, é muita coisa, é muita coisa. E como que você começou na corrida, assim? Como que você começou a curtir o esporte? Na verdade, meu pai, ele sempre acordava, gente, tipo, 6 da manhã, ele fazia a inscrição escondido pra todo mundo, e aí acordava todo mundo, falava, ó, vamos correr hoje, a gente vai lá pra uma corrida no Pacaembu, todo mundo. Caraca. É, e todo mundo ia bravão, porque tem que acordar 5 da manhã, cara, largadas são 6 da manhã. Mas tipo, criançada, assim, ou adolescente? Já tinha, ah, não, a gente já tinha uns 20 anos, uns 20 anos, assim. Então, meu pai, minha sobrinha também já tinha uns 8, assim, desde pequeno ele já levava todo mundo. Então, a gente tem várias fotos da galera correndo. Todo mundo com aquela cara animada, 6 horas da manhã. Isso, já, pé da vida. Então, ele sempre começou a incentivar ali, né, colocando, plantando aquela sementinha. Mas ele e o meu irmão já corriam mais. Meu pai já correu 25 quilômetros, mas sem treino nenhum, sem nada. Simplesmente ele... Na raça. Na raça. Ele mora na Zona Norte ali. Ele vai até o Tatuapé, Anália Franco e volta. Caraca. Oi, pai. Oi, pai, oi. De metrô demora. Hoje eu fui pro Tatuapé e voltei. E eu, what? Nossa. Mas por que você faz isso? Você tem que passar por um treinador, por alguém específico pra te ajudar. Não, o pai tá de boa e não sei o quê. E meu irmão também correndo. Mas assim, gente, sem tranquilamente. E aí meu pai deu uma parada. Eu também sempre fui muito da academia, do yoga. O Romã, claro, sempre foi uma inspiração pra mim. Ele sempre praticando esportes também. Então eu falei, pô, cheguei realmente. Vamos juntos nessa empreitada pensando em longevidade, né? Não só a parte estética, mas pensando também na saúde. E aí, gente, na verdade, a corrida lá entra muito firme na minha vida. Foi na pandemia em 2020, que eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero. Pô, imagina, no meio da pandemia, cidade vazia, todo mundo em casa, a galera fugindo do hospital. E eu entrando no hospital pra fazer uma cirurgia, retirada de um tumor. E eu sem entender nada, porque eu me considerando a pessoa mais saudável e atleta amadora do planeta. Na hora da pandemia, subi minha bike, fazia aquele rolo, comprei um rolo, fazia a bike em casa. Parada, eu tava ficando parada. Isso, é, bem isso. Na yoga, pilates, e tentando entender como é que aquilo foi acontecer comigo, né? Se eu não era uma pessoa sedentária. Fiz todo o processo de quimioterapia, radioterapia, queda de cabelo. Foi muito dolorido, mas prometi depois que eu iria falar mais abertamente. Depois a gente fala mais, se vocês quiserem, sobre esse assunto. E aí, quando eu terminei o meu tratamento, que foi no dia 1º de abril de 2021, eu prometi que eu iria fazer uma meia-maratona. Corri 21 quilômetros pra incentivar e pra mostrar, não só pras mulheres, mas pra qualquer paciente oncológico, que existe vida após um câncer, né? Que existe vida, que não adianta, ai meu Deus, eu sou aqui pena. Não, há vida até durante o tratamento. E aí, eu fiz a minha equipe ali, a minha tropa de elite, da minha equipe multidisciplinar. Tinha que me acompanhar, né? Eu era uma paciente em remissão, então eu tive um coach, que é o Marcos Paulo Reis, do MPR, um querido, que me acompanhou. A minha Nutri. Enfim, fiz tudo assim, em torno de mais ou menos... Foi em 2022 que eu corri, fiquei um ano... Porque não dá, né, gente? Pra você correr na sequência. E tem que se preparar também, né? Isso, tem que se preparar. E, poxa, seu corpo tá cheio de corticoide, da quimioterapia. E, né, toda inchada. É uma loucura. E detalhe, tá, gente? Eu trabalhei na Band, mas, assim, eu trabalhei na Band e normalmente ninguém sabia. Caraca! Eu usava peruca e ninguém sabia. Sério? Sério. 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 Sério.